Música 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 E aí Bem, você não gostou, mas todos os executei, mas não gostou? Não gostou, você não gostou, mas não gostou. Mas se você não gostou? A vida de um deselido, como um dos culturistas em os hospitam das letras voltou de um contínuo entre as letras coisas que você não gostou? Sim, você não gostou? Sim, você não gostou? Apois anos bakalım. Coração. Coração de ouvir. Apois ver quem? Coração de ouvir. Apois ver quem? Coração de ouvir. Tchau, tchau. E aí, gente, a gente, a gente, a gente. Apois ver quem eu... E aí, gente, a gente, a gente... Apois ver, gente. E aí, gente, a gente... Apois ver, gente, a compromisso! Apois ver, gente. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente, Verfügungires... ... ... ... ... ... A mais ouça posso responder mas A mais ouça A mais ouça O que é a vicia A mais ouça A mais ouça A mais ouça A mais ouça ... ... ... ... Asta minha barona das burda tofar da ada uma espécie de at�ar. Alião, o meu filho, hoje eu digo olha... Para ver, aqui eu vou. Tudo bem, quando o seu tipo de cara tristou, eu peço de avalha a sua tristeza. Isso me dá para entender. É uma mulher velha. É uma mulher velha, porque o meu filho já fiz a parte dela. Por que? Bom, não digo çok güzel, meu filho. Por que? . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL